Eu sou estudante de Direito, né? E eu já li muito sobre o seu trabalho. Que legal, que honra! E os professores falam muito bem mesmo. Então, quando os professores falam, isso significa, né? É. Normalmente é bom. Que legal! É gostoso, né? As pessoas indicarem, as pessoas gostarem do nosso trabalho. Tudo é feito com muito amor, muito carinho. Todas as aulas que eu tenho acesso aos direitos autorais, na TV Justiça, na TV Cresce, eu deixo à disposição. E eu peço muito pra Deus pra encaminhar pras pessoas certas, né? Pra ajudar na prova, na prova da Albeira, num concurso público e na vida prática. Esse é o objetivo, viu? Vai dar certo, vai passar com facilidade, viu? Vai sim! Inclusive, foi um professor que me orientou a falar com você. Que legal! Qual que é o nome do professor? Eduardo Salles Piment, ele é professor de direitos autorais. Que legal, que bacana, que honra! Muito bom! O professor Marçal, são Judas, né? Que gostoso! Mas esse professor, ele é da Unip. Da Unip, que legal! É muito bom, muito bom! A gente tem indicação. Eu sou o professor do mestre. O Márcia, fica à vontade, eu tô aqui pra te ajudar, com base nos meus livros. Você já tem o meu livro de Direito e Mulher de AZ? Esse aqui é muito legal, viu? Então, eu não tenho. Esse aqui é sensacional, só falar da pandemia, da relação do contrato alto. Muito legal, locação, muito legal. A suspensão dos campeão. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer o meu TCC em base no Direito Penal. Principalmente por tudo que eu passei na minha vida. Mas, no semestre passado, eu mudei. Eu me apaixonei pelo Direito Imobiliário. Ah, escolheu bem. Quase não tem audiência. É apaixonante. Você consegue ajudar as pessoas. É sensacional. Porque a minha vida toda eu trabalhei, assim, com serviço social. Trabalhei lidando, assim, com as pessoas. Então, eu tenho muita facilidade pra lidar com o público, né? E eu acho que essa área é uma área que você não sofre muito. Porque você consegue realizar, ajudar as pessoas a realizarem sonhos. E você não sofre como penal, né? Principalmente no meu caso, que eu tenho aí... E é uma área gostosa, porque normalmente nós não temos tanta audiência. Até tem muita audiência de saneamento, indicativa, conciliação, instrução de julgamento. Mas, em muitas demandas, você não tem audiência, porque é com base nas provas documentais. Então, é um ramo apaixonante ao segmento do Direito Civil. Porém, tem princípios e conceitos próprios. Que a gente anda de mãos dadas com o Direito Registral. É bacana. Vem pro Direito Imobiliário. Eu me apaixonei. E aí, eu resolvi tirar meu crédito. Porque eu sou uma pessoa que eu cobro muito de mim, sabe? Entendi. Eu não sou aquela pessoa... Eu tenho 44 anos. Então, assim... Eu tô no sétimo semestre de faculdade. Então, pra mim, todos os dias é um... É uma conquista, sabe? Depois de uma certa idade, com filhos, com toda uma história... É... Não é fácil, né? Só a gente sabe o que a gente passa, né? É. É diferente com o meu filho, por exemplo, que tem 25. A minha filha, que tem 21. Então, a faculdade, levam de uma forma tão leve, tão tranquila. É diferente, né? Não, eu exijo. Eu exijo a melhor nota. Eu exijo, sabe? O melhor trabalho, o melhor conteúdo. Porque eu não tenho mais tempo pra ficar repetindo provas, provas. Eu não tenho mais tempo pra isso, né? Eu acho que... E eu quero te indicar, você que é estudiosa, eu quero te indicar você a entrar no site. Se você entrar lá no site www.esoeducacional.com, sem BR. Como é? Lá no site do Ezo Educacional, quer dizer Escola Superior Universitária. É em parceria com a Inéspa e parceria com o Instituto Júlio César Sanches. Tem vários cursos gratuitos, tudo com certificado. Tem mais de 100 cursos gratuitos com certificado. Muitos dos cursos são Direito Imobiliário, Direito Civil, Processo Civil. Então, tem muito curso gratuito com certificado pra você fazer. Tem os pagos, mas os pagos também é tudo com valor bem interessante. Tudo é 69, 59, 99, cargo horário é muito alto. E tem a pós. Tem a pós de Direito Imobiliário. É uma emenda muito legal, muito bacana, muito prática. É 100% online. Você consegue assistir essa aula em qualquer lugar, a hora que você quiser. Toda aula tem material de apoio. Tem os plantões de dúvida uma vez por mês. Que pós que tenha isso. Uma vez por mês, plantão de dúvida com o coordenador. De imobiliário sou eu. E é de civil e processo civil. O valor é 980 reais. Parcelada em várias... É. Então, era um sonho meu. E aí eu consegui juntar várias instituições pra levar conhecimento prático, didático, grandes nomes do direito, a um custo baixo pra gente melhorar a nossa classe, né? Dos advogados, corretores. Então, tem a pós de Direito Imobiliário e Transações Imobiliárias e Negócios Contratuais. Essa pós nós estamos na Turma 3, hein? Tem a pós de Direito Civil. Tá indo pra Turma 3 também. Direito Civil e Processo Civil com ênfase em Direito de Família. E agora tem a pós da Joana Dark, que é de Penal, Advocacia Criminal. Tem a pós de Direito Previdenciário. Quem coordena é o Lucas Reis. E tem a pós de Trabalho, que quem coordena é a Desembargadora Ivani. E lá pro mês 7 vai ter tributário com o empresarial. Nossa, que legal. Legal, né? Então, entra lá. Entra no site pra você fazer os cursos gratuitos, viu? Vai te ajudar bastante. Vai te ajudar bastante. Tchau.